Bom dia, amigos ouvintes. Essa é a sua rádio Bambu Luar. E temos uma notícia quentíssima para dar. A cantora Angélica está sendo esperada em nossa cidade. Eu esperada? Onde? Já disse, em Bambu Luar, a cidade dos sonhos. Para inaugurar a lona musical Passarim. O que é isso? Eu não tenho nenhum show agendado nesse lugar. Deve ser notícia falsa. Quem é você? O que é isso? Nós somos o seu destino, Angélica. O que vocês querem? Nós queremos ver você bem longe de Bambu Luar. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Os Cavaleiros do Futuro! Outra vez você, Brook? Só que dessa vez vai ser bem diferente. Cavaleiro Vermelho. Sombrios! Peguem! Para outra dimensão! Bom, até que enfim nós chegamos num lugar seguro, né? E cadê aquelas pessoas que me salvaram daqueles caras esquisitos? Aquelas pessoas, Angélica? Somos nós. Vocês? Não estou entendendo nada que lugar é esse, hein? Aqui é a Bambu Luar, Angélica. E quem são vocês, hein? Nós somos os Guardiões do Cristal. Os Cavaleiros do Futuro. Lá no Chapaz de Pipoca, a chuva não chega no...